Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da IRB. Sim, vamos lá. Eu vou comentar para vocês sobre a IRB olhando para 2024, olhando para pós Black Friday, Natal e 2024. Certo? Quais serão as fotos do vídeo, pessoal? A gente vai olhar para a rentabilidade da IRB no ano, vamos comentar sobre o filme, a melhora do lucro, a evolução do lucro, mas principalmente a gente vai olhar a segmentação da sua receita por região, que isso é interessante para você que não conhece a IRB. E o mais bacana, quais são os prêmios emitidos, quais são as indústrias que ela ressegura, qual que é a maior parte ali. E finalizamos com o que a Faria Lima mais gostou do resultado, não foi em si o lucro, mas sim a sinistralidade. Feito isso, o merchan deste mês, o merchan deste final de ano é para o macro trader. O meu treinamento pessoal aqui, que tem o desconto da Black Friday, link na descrição para vocês. E finalizamos com a análise técnica da IRB Futebol Clube. Qual que é o desconto? Black Friday, Natal e 2024. Beleza? Falo com vocês no dia 21 do 11. Feito isso, pessoal, disclaimer na tela. Considerem a todos se inscreverem no canal. Este é um vídeo mais sucinto aqui do Clube dos Dividendos, não vai ter muito fundamento, não vai ter muita análise macro, mas porque a IRB ainda está no seu processo de turnaround. Geralmente os vídeos aqui são um pouquinho mais completos com análise macro, viés, narrativa, fundamentos, valuation e análise técnica, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera se inscrever, ative as notificações. E se você é um IRBiano, não sei, deixe seu like, aproveite. Pessoal, a IRB sobe 68,18% do dia 3,12 de janeiro, primeiro pregão do ano, até o momento que vos falo, dia 21 do 11, pré-pregão. Agora são 10 para as 9, tá? Então, uma boa rentabilidade, parabéns para você que criou na IRB esse ano. Os resultados vêm melhorando, embora o fluxo de caixa seja pesadelo ainda, pelo menos estável com lucro, tá? Então, os resultados vêm melhorando, principalmente na ponta do resultado financeiro aqui que vem carregando a companhia, como sempre carregou. Sem, no terceiro TRI, nenhum tipo de crédito tributário ali, então foi limpinho, aparentemente conseguiu ser limpinho ali o terceiro trimestre. E a gente vai estar de olho nos fundamentos da companhia para o quarto TRI, sem dúvida nenhuma. O que melhorou, pessoal? A distribuição geográfica dos seus prêmios, etc., melhorou? Não, aqui é só uma curiosidade, continua mais ou menos parecido, tá? Bem verdade que em 2021 a gente olhava para um Brasil muito mais fraco do que em 2023, e um exterior ali, um internacional muito mais forte, Estados Unidos sendo ali 10% dessa fonte de receita. Em 2023, não. O Brasil é 85%, então houve um crescimento da receita aqui em terra Tupiniquim, tá? E um decréscimo no internacional e também no Latam, na América Latina. Então, a empresa focando em Brasil, focando no seu verdadeiro monopólio, tá? Isso é interessante ou não? Deixa no comentário. Às vezes você prefere uma diversificação, tá? Mas o fato é que a concentração no Brasil, ela é nítida. E isso é uma estratégia da companhia, não é de hoje, nem do ano passado, mas sim do retrasado, já é uma grande evolução, tá? Nos prêmios emitidos, curiosidade, a gente vai estar de olho muito no patrimonial, né? O principal, o principal é patrimônio. Rural, tá? São os dois. Então, você aí, você olhando para a onda de calor, é o ninho, aquela coisa toda, IRB é conectada? Sim. Vamos olhar aí se essa onda de calor que durou, ou pelo menos, não sei se acabou já, né? Mas falo com vocês hoje, dia 21, o dia 18 ao dia 20 foram, ou dia 17 ao 19, 17 ao 20, foram de extremo calor aqui em São Paulo. Não sei na sua terra, deixa um comentário. Mas isso pode impactar aqui a produção rural, pode impactar aqui a sinistralidade? Pode, tá, pessoal? Pode sim. Mas a gente vai estar de olho em patrimônio, rural e vida, como os principais, tá? Depois o que ela chama aqui de riscos especiais, que ganhou uma certa atração, se você é nerd em IRB, tem que vasculhar ali o que especificamente seria esses riscos especiais, quais são as principais indústrias envolvidas, acho que é um bom dever de casa, o vídeo aqui vai ser muito mais simplório e não vai trazer esse detalhamento, pessoal. O que é bacana? Histórico de sinistralidade. O que é o PDD, a inadimplência nos bancos, é a sinistralidade para a seguradora, para a resseguradora não é diferente e vem caindo, pessoal. Então vem caindo bastante, acho que o gráfico mais legal é esse aqui embaixo, tá? Onde a IRB tem em praticamente, tá? Em praticamente aqui todos os seus continhos, tá? Uma diminuição da sinistralidade. Então o sinistro total em valor é muito menor, ou pelo menos 1 bi, tá? Mais de 1 bi até menor do que nos primeiros 9 meses do ano passado. Então ela conseguiu enxugar em sinistralidade mais de 1 bi, pessoal. Vitória, vitória para o acionista, vitória na ponta final, lucratividade, com certo recuo, um bom recuo da sinistralidade. Então aqui está o principal mérito aí desses 3 primeiros meses de 2023. Pessoal, o merchan do canal desse mês aqui vai ser o nosso treinamento, o meu treinamento, a autoria pessoal, para quem é iniciante, quer aprender a manipular, a estruturar, a construir cenário base, entendendo que investir em ações não é somente o micro, né? Os fundamentos, o valuation e a própria análise técnica da ação, não. Eu tenho que aprender um pouco do macro. Então esse vídeo aqui é para você, esse vídeo, esse curso, esse treinamento é para você. A gente vai desde o básico, selic, juros, inflação, juros real, um pouquinho de aplicação financeira em renda fixa, setorização da B3, também do S&P, tasco um pouquinho de S&P, tasco um pouquinho da parte macro também nos Estados Unidos, commodities, dólar, DXY, valuation básico. E aqui, nessa semana da Black Friday, entre hoje até sexta-feira, eu vou adicionar mais um módulo, que vai ser análise de gráfica avançada, que vai incorporar também você trader. Aqui já tem um pouquinho de trade, mas análise gráfica avançada é realmente para você que quer também fazer operações com opções. Não vou mostrar opções, até porque não sou crack em opções, mas vou falar regiões interessantes e como construir essas regiões para corroborar com a sua estratégia em opções, por exemplo, ou sua estratégia de realização de lucro, mais aportes, trade em cima de uma posição de longo prazo. Então vai ser bastante intensificado aqui, mais um módulo para entregar para vocês nessa Black Friday. Beleza, pessoal? E tem desconto, tem cupom na descrição para vocês. Finalizando o merchan desse mês específico, curso de autoria própria, a gente vai para o desconto da IRB. Pessoal, o desconto para mim, tecnicamente, eu espero que quem fizer o treinamento vai conseguir construir pontos específicos. O desconto está aqui, região azul e vermelha, vermelha sendo prêmio, fim do desconto e desconto sendo azul. R$32,53 é o pior momento. O melhor é R$37,12 já tocado, mas principalmente aqui, pessoal, R$36,30, R$35,62, talvez R$34,18, mas principalmente R$36,30, R$35,62. Então você que está caçando desconto na IRB, caso venha acontecer, pessoal, é uma leve continuidade do que a análise técnica talvez chame de bandeira ou de canal de baixa, um pouco mais aqui, para depois rumar a no mínimo os R$49,20, alvos do Raleigh Natalino, alvos da Black Friday, alvos do primeiro trimestre de 2024, pessoal, R$49,03, principalmente R$49,20, R$52,14 e R$56,40. Ali são os alvos, tá? Caso nós consigamos atingir os R$56,40, pessoal, o próprio R$42,20 ficará como suporte. Então, de fato, essa acumulação atual definiu muito bem ali as regiões de suporte sendo nos R$36,30, R$35,62 preferidas para mim, tá? Por mim e o final ali no R$3,253, alvo nítido em R$49,20, tá? R$52,14, R$56,40. Eu creio, pessoal, que se a IRB invadir essa região vermelha e for lá buscar os R$62,10, R$66,30, vai haver ou haverá um desdobramento, muito provavelmente, pelo número de pessoas físicas, tá? Eu acho que vai ser nítido isso. Então, eu mantenho com esses valores nominais R$36,30, R$35,62, até os R$3,253, não é cenário base, mas não deixe de estar lá. O cenário base é R$36,30, R$35,62 como melhores compras e R$49,20, R$52,14 como os melhores vendas, R$56,40, o último alvo. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Links na descrição. Tchau, tchau. Tchau.